Música Vamos então aqui trazer um vídeo de um formato um pouco diferente pra vocês Vamos comentar a produção do capítulo 1 do mangá de que haja luz Um vlogzinho a gente pra comentar e conversar um pouquinho Sobre como está sendo o desenvolvimento do mangá de que haja luz aqui diretamente pra vocês A gente tá aqui comentando e falando bastante sobre a história de que haja luz Se você tá caindo meio de gaiato aqui no canal Faz pelo menos 3 anos que a gente tá produzindo a Light Novel A gente tem mais de 140 capítulos E esse mês de setembro a gente comemorou 3 anos da sua produção com o Gael fazendo O Gael que é o protagonista fazendo também aniversário Então eu decidi fazer esse pequeno vlog pra atualizar vocês Sobre como está sendo produzir o mangá e ao mesmo tempo qual que é Ou como que é o desafio pra produzir o mangá Pra vocês terem uma ideia de quanto isso é difícil Bom, desde maio eu e o Roku estamos produzindo o mangá de que haja luz A gente aqui sentou, não sentou né, o Roku sentou na casa dele Eu sentei na minha e a gente decidiu produzir o mangá de que haja luz A gente já tá aqui há algum tempo pensando, já estamos ali mais ou menos um ano e meio O pessoal que é mais próximo já tava pedindo esse primeiro capítulo há algum tempo E esse ano eu falei, Roku vamos fazer E ele topou e a gente seguiu pra cima disso Inclusive os membros do canal, a partir dali de uma sombra geek Estão tendo acesso a algumas páginas do mangá já Não a página finalizada, completa, mas as sketches Vocês vão dando opiniões ali sobre o que eles conseguem enxergar O que eles conseguem ali realmente ver sobre a produção deste primeiro capítulo Então eu decidi lançar esse vídeo pra contar como que é produzir o mangá Quais são as dificuldades, quais são as ideias E também como que é ali produzir uma história Como que é realmente produzir o mangá diretamente pra vocês Um canal que fala de mangá, produzindo o mangá diretamente aqui pra vocês Bom, então a ideia desde o começo era pegar os três primeiros capítulos da Light Novel de Que Haja Luz E adaptar em um único capítulo Isso porque o capítulo 3 da Light Novel tem um excelente cliffhanger no final E a gente pode observar que dessa forma é por isso que ele foi o escolhido Se ele tem ali um excelente cliffhanger entre os três primeiros É claro que eu vou escolher esse capítulo pra ser o final Então a gente conseguiu aqui, eu e o Roku, conseguimos separar em 57 páginas Aquilo que queríamos apresentar mediante ali aos três primeiros capítulos da Light Novel de Que Haja Luz Eu demorei cerca de um mês pra separar os textos ali envolvendo as páginas Porque é um trabalho realmente que você tem que pensar sobre o que pode ser apresentado O que pode ser deixado pra lá, o que pode ser realmente colocado E na onde eu fiz isso? Eu fiz isso no Trello Inclusive o Trello poderia patrocinar esse vídeo aqui O Trello é uma ferramenta incrível de organização Pra você realmente conseguir produzir os seus conteúdos e tudo mais Então o que eu fiz? Eu peguei os três capítulos e separei em 57 cards Eu acabei pegando aqui os três capítulos e separei em 57 cards E aí eu peguei cada um desses cards e fui produzindo aqui pra mim A ideia pra passar realmente o que eu queria nessa página Por exemplo, na página 10 eu queria Ao atravessar a penúltima rua que o separava da escola O destino ali reservou um acontecimento inesperado Um estrondo ecoou pela via despertando sua curiosidade Olhando na direção do som Gael deparou-se com uma explosão que ocorria em um transformador alocado em um poste Contudo, o que capturou sua atenção com maior intensidade estava aos pés daquela estrutura Então a página 10 ela deveria ter isso aqui A página 10 deveria ter isso aqui Assim como a página 11, a página 12 Através dessas separações E o Trello ele é muito bom porque Como eu disse, o Roku ele está no Piauí E eu estou em Portugal A gente nunca se viu, a gente nunca se viu pessoalmente Mas a gente se conhece já há algum tempo E essa definitivamente aqui é o primeiro passo Esse aqui é o primeiro passo pra você realmente produzir a sua história Primeiro você precisa criar a sua trama na sua mente No caso, como eu já tenho a Light Novel Fica mais fácil pra mim Pra depois você desenhar as páginas Porque senão você vai acabar se perdendo Então o primeiro passo é separar ali os capítulos em páginas Pra ver realmente quais páginas vão ficar legais Qual página vai ficar melhor em uma página única Ou qual página vai ficar melhor através ali de uma página dupla Por exemplo, a gente tem aqui várias construções Página 1, página 2, página 3 Já na página 4 ela é dupla Página 4 e 5 Aí nós temos aqui também, por exemplo, a página 17 e 18 Ela é dupla também Então várias páginas únicas E aí tem aquela página impactante Por exemplo, você pode usar ali um full spread Que é uma página completa sem nenhum quadro É simplesmente a página completa envolvendo ali a trama Ou você pode usar ali um spread envolvendo a vários quadros O que você também pode alimentar na sua história E aí que entra o incrível Roku O desenhista da Light Novel O Roku, ele está comigo desde o começo da Light Novel É ele que dá as caras dos personagens É ele que produz ali os personagens Você que está acompanhando que haja luz há algum tempo Aí na aba de comunidade Já clicou Dá pra perceber que o Roku, ele está produzindo E essas são definitivamente as primeiras artes Que o Roku acabou produzindo para que haja luz A gente tem aqui a apresentação do Gael Nós temos uma brincadeira do Gael fazendo cosplay aqui do Ace A maneira como é colocado na história Aí depois nós temos a arte Que comemorando 5 mil leituras Hoje que haja luz tem mais de 80 mil leituras Somando o Tapas e também a Novel Mania Nós temos uma parte aqui Já lembrava bastante aqui o mangá De uma cena bem épica Que acontece entre os capítulos 34 e 35 da Light Novel Que o Roku acabou produzindo Depois nós temos uma esquete Aqui do Gael e do Vinícius O Vinícius que também ali É um dos guardiões de que haja luz E nós teríamos aqui também uma esquete Essa esquete ficou tão boa Que eu pedi Roku, eu quero essa esquete Como capa de um volume E acabou virando aqui Uma capa de um volume para nós Tem a capa aqui Deste volume Que é o volume 4 de que haja luz Então eu gostei muito dessa esquete Falei, o Roku tem que fazer aqui para nós Realmente da base relacionada ali A capa do volume 4 da Light Novel E aqui nós temos a arte da Afrodite A forma como a personagem Como o Roku ele foi melhorando O desenho dele de uma forma realmente absurda Ao longo ali dos anos E nós também temos aqui A outra arte que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Porque senão eu vou revelar demais Então nós temos todos esses desenhos Que o Roku ele foi produzindo E foi criando ao longo realmente ali Dos anos, desses últimos 3 anos E eu falei, caraca Chegou num ponto Eu falei assim, vamos produzir o mangá O segundo passo então Depois de você separar As quantidades de páginas que você quer E tudo mais É produzir as esquetes As esquetes é como vai ser ali Basicamente o rascunho Como que você está pensando Que a página vai ser Como ela vai ser Ou como que você está pensando Realmente em produzi-la Por mais que já existam os textos Eu deixei a forma como o Roku Vai desenhar as páginas Completamente livre Ele que vai produzir a história Ele que vai realmente Conduzir ali o mangá Então eu não fico muito me metendo Na maneira como ele vai desenhar as páginas É claro que tem páginas Que eu olho assim e falo Caraca, ficaria melhor de tal forma Quebra um pouco aqui o 3D Puxa de um lado Puxa do outro Mas eu não fico falando assim Não tenho ali um padrão Que eu fico falando Ó, a página 1 é desse jeito A página 2 é desse jeito A página 3 é desse jeito Existem realmente Boas formas realmente Pra produzir uma página E o Roku tem me surpreendido Pra caramba Tem sido uma experiência Muito, muito legal Produzir esse mangá com ele E como que eu sei Que uma página Que o Roku está fazendo É uma página boa Como que eu sei Que ali O que ele está produzindo É uma página boa Bom, eu tenho um julgamento particular Como um criador Se eu bato o olho E entendo o que está acontecendo A página pra mim está boa O primeiro olhar É tudo o suficiente Para que um leitor Seja apegado ali Ao meu mangá É o meu estilo É a forma como eu interpreto Como uma página Deve ser produzida Para um mangá Só que, como eu falei pra vocês É o meu estilo Por quê? Porque existem infinitas formas De você julgar uma página Se ela está boa ou não Tem gente que prioriza a arte A arte vem acima de tudo Então o entendimento do leitor Vem em segundo Terceiro plano Vem em quarto plano Às vezes nem é prioridade Ali para o autor Então definitivamente Ali a arte acaba sendo a prioridade Nós também temos o impacto O impacto ali Às vezes é a prioridade do autor E aí o entendimento Ali do que aconteceu na cena Vai pro depois No meu caso Eu julgo que o leitor Precisa entender De primeira O que está acontecendo Para que uma página Seja boa Ele precisa bater o olho E falar Caraca, isso aqui está acontecendo E tal E essa é a minha prioridade Às vezes O louco Ele vem com uma parte Um pouco mais artística Eu entendo um pouco mais Sobre essa questão E falo Bom, vamos seguir com isso aqui Se é o jeito que você Realmente conseguiu criar Eu falo Caraca, vamos seguir com essa ideia Que eu acho que vai ser top Vai ficar algo bem legal Por exemplo A gente fez até mesmo aqui Um pouquinho relacionado A página 1 Que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar essa arte Daqui a pouco eu vou revelar pra vocês A página 1 de que haja luz E nós então temos a página 1 aqui De que haja luz Página gigantesca Eu vou tentar controlar o zoom aqui Pra mostrar melhor pra vocês Eu acho que aqui vai ficar melhor Nós então temos a página 1 de que haja luz Essa é a primeira versão Da página 1 Nós tivemos aqui Essa página Que ela foi produzida E logo de cara Ela incomodou o Roku Ele já entregou pra mim Já incomodado E também me incomodou um pouco Por um tempo E a gente pode observar Que essa página Ela está cheia de informações Nós temos aqui 1 Temos 2 3 Nós temos 4 5 6 7 8 9 quadros Na primeira página 9 quadros Numa primeira página É muita coisa 9 quadros Assim Por mais que os quadros Estivessem realmente Legais A produção realmente Estivesse bacana Caraca Ficou muita informação Nós queríamos realmente Deixar essas informações Queríamos uma página Que passasse todas essas informações Mas ao mesmo tempo Sabíamos que não podíamos mantê-la E o que decidimos fazer Decidimos seguir em frente Decidimos falar Cara, a gente não tem ideia Do que fazer Pra fazer com que Essa página fique melhor Que passe todas essas informações Mas ao mesmo tempo A gente não quer perder tempo Nessa página Ficar pensando Porque ela já está pronta Então o que decidimos fazer Decidimos seguir em frente Falei Vamos seguir em frente aqui Porque mais pra frente A gente decide O que vai fazer Com essa página Então Quando nós estávamos Lá na página 15 Das sketch Eu tive uma ideia E mostrei pro louco É claro Claro Que eu não vou mostrar Pra vocês ela aqui Porque ela já é A versão fechada Não é a versão finalizada Não é a arte digital Totalmente depois Mais pra frente No outro vlog Eu vou mostrar A ideia O meu concept art Maravilhoso Que eu sei desenhar Pra caramba Só que não Eu não sei desenhar Nada E aí eu mostrei pro louco O louco concordou E fechamos assim A primeira página Isso 15 páginas depois Então faz parte Você ficar Revisitando ali As suas páginas A sua produção Mediante A tentar melhorar O seu entendimento E aquilo que você Está produzindo Como eu leio O mangá Desde os 15 anos De idade São mais de 17 anos Lendo através Dessa mídia Então eu conheço Bem teoricamente Como produzir o mangá O que deve ser feito O que deve ser colocado Quais são realmente ali As características De um mangá A característica Realmente De uma história Ali pra ter Essa produção E desta forma Ao mesmo tempo Eu sempre procuro Também me especializar Através das postagens De artistas Como a Sula Que é uma excelente desenhista Uma pessoa realmente Inacreditável A Sula Realmente é Absurdo Só que Aonde eu me inspiro Aonde eu falo mais Que eu troco mais ideia É com o Israel Guedes Vocês vão acompanhar O Israel Eu não sei por onde Que ele está Eu sei que ele deve estar No Instagram Mas não sei em qual outra Mídia Se ele vai estar Se ele está no Blue Sky Ou se ele está ali No Threads Que é da Meta Não sei mais onde ele está Mas lá no X Eu acompanhava ele direto E sempre estava Recolhendo as informações Que ele postava Sobre páginas Sobre ideias Até mesmo algumas threads Bem interessantes Que ele levantava E sempre ia armazenando Essas informações E eu passava pro Roku Como eu não sei desenhar Eu vou passando as ideias Ali pro Roku E ele vai incorporando As ideias Que ele acha necessário Para os seus traços Para os seus desenhos Então nós temos aqui já 36 esquetes prontas Infelizmente vai estar embaçado aí No vídeo pra vocês Mas só pra vocês terem uma ideia Nós já temos 36 esquetes Prontas de 57 E vamos seguir para o digital em breve A gente vai seguir para o digital em breve Tem muita coisa pra gente produzir Muita coisa legal aqui pra gente fazer Relacionado a que haja luz E eu espero Eu espero Em breve Que se vocês gostarem Mais assim De conteúdo A gente tem Muita coisa pra entregar Muita coisa pra falar Tem muitas experiências Aqui pra comentar Envolvendo a esses Cinco meses Maio Nós temos maio Junho Julho Agosto Setembro Quatro meses Esses quatro meses Que nós estamos produzindo Aqui Este primeiro capítulo Eu acho que o primeiro capítulo É a parte mais demorada É a parte realmente Que tem mais dificuldade Pra você realmente Engatar a sua vontade Com a vontade do artista E ao mesmo tempo Produzir esse tipo de conteúdo Então Se vocês quiserem mais Este tipo de postagem Falando até mesmo Da minha light novel Através de um vlog Deixem um like E compartilhem É importante você deixar aí O seu like E compartilhar E tem muita coisa Que eu quero contar Pra vocês Através Sobre essas experiências Inclusive Mandem perguntas Porque eu posso usá-las Como base Para fazer os próximos vlogs Aqui no canal Mediante A que haja luz